Talvez por acaso O destino me fez cruzar com você Assim tão de repente Com uma nova aventura Fiquei gamado em você, docinha Fiquei gamado em você, doçura Faça comigo que bem entender Um romance secreto Um mero namorado Um simples objeto de amor Identificado Um simples objeto de amor Identificado Talvez por acaso O destino me fez cruzar com você Assim tão de repente Com uma nova aventura Fiquei gamado em você, doçura Fiquei gamado em você, doçura Faça comigo que bem entender Um romance secreto Um mero namorado Um simples objeto de amor Identificado Um mero namorado em você, doçura Sem tirar nem por Gosto de você Assim e assim Sem tirar nem por Gosto de você Assim e assim Sem tirar nem por Gosto de você Assim, assim, assim...